A CIDADE NO BRASIL E um beat Soldado nos tempos em que a tempo era mais miúdo Sempre atento a um tempo que não se tornava graúdo Vivia com intensidade cada minuto em absoluto Resoluto com o olhar de um adulto Segue inocente ou é que não sente o resultado de um presente Que é o passado recente, assente naquilo que sou Olho para trás e vejo como passou depressa Realmente agora não estou com pressa Recordo ações da ações desta conversa Sensações de situações nesta peça Um bocado obcecado por aquilo que não fiz Isto é um bocado preocupado, um aprendiz Neste trajeto e um red que é a vida sem bicho Bem de perto eu aperto o que sempre quis Continuamente fui assim desde puto Porque o corpo transforma-se, mas a mente não mudo São recordações da minha vida Recordo o passado, mas não temo a rir São recordações da minha vida Recordo o passado, serei igual na partida Só queria que o passado fosse um presente eterno Porque neste momento ela é cinzente como o inferno Antiterno, estas lembranças não me governo Espalham sentimentos controversos no verso Sozinho converso de um infinito universo Um disperso, um disperso que contorverso Naquela altura tinha tudo mais encanto Mais puro, mais cru e mais escuro No entanto, entretanto, valores materiais Nunca tive assim tanto Entendi e aprendi a valorizar, portanto Qual é o teu espanto? Será que é o mal que planto? Enquanto a ausência de uma inocência canto Neste recanto que adoro tanto Diz cloro tanto, mas não o comando Eu sei que nele o manto Quem era da máquina do tempo ser inventor Recordo o tempo, ser o mar e esquecer o raptor São recordações da minha vida Recordo o passado, mas não eu a guia São recordações da minha vida Recordo o passado, serei igual na partida Lamento que vale mais uma vida Eu lamento o intervalo, mas não falta ida Porque acredito na eternidade dos atos e dos fatos Aqueles que nunca foram usados O que reporto recordo com alguma mágoa A imagem de uma foto até pode ser árdua Para quem faz tempestades em copos d'água A minha mente infelizmente neste grupo marco-a Não te espero, afinal, mudar é viver Espero para o final que seja a correr Eu temo a vida, não temo a morte No tema que o problema é tentar ser forte E não é uma questão de azar ou de sorte Foi o passado que me fez e eu digo adoro-te E é verdade, tornei o sonho realidade O que era medonho, tornou-se agora uma beldade São recordações da minha vida Recordo o passado, mas não eu a guia São recordações da minha vida Recordo o passado, serei igual na partida